Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz a botinha Miguel no tamanho de 10 centímetros, tá meninas? A mamãe escolheu no tamanho de 10 centímetros, aí eu falei, vou gravar pras meninas. Já temos aqui no canal a botinha Miguel no tamanho de 9 centímetros, tá? Lá no de 9 centímetros, que eu vou deixar aparecendo no final do vídeo pra vocês assistirem, foi feito com lã. Só que a mesma receita que foi feito com lã, você pode tá fazendo com a linha 100% de algodão, que foi no caso dessa daqui que eu fiz, tá? Eu uso texe de 295, eu uso um fio, até 300 eu uso um fio. Eu uso dois fios se as texes for menor, for de 145 ou 151. Aí eu uso dois fios que dá aproximadamente a texe de uma, tá? Então, foi feita a receita com lã? Foi. Foi feito o vídeo com lã? Foi. Mas você pode tá assistindo e fazendo com a linha de algodão, tá certo meninas? Esse cadacinho aqui é do recebido do Emílio, ele é um rosa bebê, tá? Ele tem 53 centímetros, mas Yara, eu não tenho condições de tá adquirindo os cadacinhos. Então, menina, você pode, meninas, vocês podem tá fazendo o seu próprio cadacinho, tá? Eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra você clicar que vai direto pro vídeo do cadacinho que eu ensino a fazer. Então, você pode substituir esses materiais que comprado por feitos de próprio de crochê, tá? Eu usei agulha 1.75, tesoura, tá? As minhas palmilinhas é do recebido da Karina, ó, do recebido da Karina. Essa aqui é uma palmilinha bem antiga que eu uso pra moldar o sapatinho, depois eu substituo pro outro, né? Ela tem várias estampas, vários desenhos. Tem uma que ela faz assim já com a sua própria... Eita, eu trampei tudo. Com a sua própria logo, com o seu próprio nome, tá? Ela faz também. Se caso você também não tem como, é tá adquirindo essas palmilinhas por agora. Você pode tá confeccionando a sua palmilinha de EVA, tá? Vou deixar o vídeo aparecendo aqui em cima. É só você clicar que vai direto pro vídeo da palmilinha também. Então, aqui no meu canal, meninas, tem tudo prontinho pra vocês. Caso vocês não tenham material, eu ensino fazendo com os materiais dos recebidos que eu tenho de parceria. E sem os materiais também, tá, meninas? Então, vamos lá. Vamos começar a fazer essa botinha, né, Miguel. Essa aqui é a versão feminina. Bom, meninas, eu já fiz aqui a solinha de 10 centímetros, tá? Deixa eu medir aqui pra vocês. 10 centímetros, eu não digo de tanto a tanto bebê, porque isso vai variar de bebê pra bebê, tá? Isso aí vai variar de bebê pra bebê. A mãe que escolheu 10 centímetros. Se caso o bebê já nasceu, eu sempre peço pra tá medindo o pezinho do bebê. É, o vídeo da solinha já temos aqui no canal também. Vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. É só clicar pra tá indo lá fazer, tá? Se você já fez, belezinha. Depois que eu fiz essa solinha, eu já fiz esse coraçãozinho. Que é o último vídeo que eu gravei agora do canal aí, tá? Só você dar uma olhada aí. Coração na solinha de crochê. Ó. Eu fiz esse coraçãozinho. Caso você não queira fazer, tudo bem. Não precisa fazer. Depois que eu fiz a solinha, eu já passei uma carreira de ponto baixo relevo. E, Ari, eu não sei fazer ponto baixo relevos. Aqui no meu canal tem um vídeo chamado pontos básicos. Também eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. É só clicar e ir lá assistir. Menina, se eu for ficar ensinando tudinho, tudinho esses vídeos que eu falo pra vocês que vão aparecer aqui em cima. O vídeo meu já é uma hora de aula. E ali vai ficar com quatro, cinco horas. Então, não tem o que fazer. É mais fácil vocês irem lá assistir os vídeos que eu tô indicando. Pra tá confeccionando um sapatinho bonito. Um sapatinho bem caprichado pra sua cliente, tá? Depois que eu passei aqui a carreira de ponto baixo relevo. Eu vou passar esse pontilhado aqui, ó. Você tá vendo? Passei de rosa bebê. Ó, vou passar esse pontilhadinho aqui. Que eu já vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Ó, vou pegar o meu aqui, rosa bebê, tá? Que eu tô fazendo, que a cliente escolheu. E se você não quiser fazer isso aqui também, não tem problema. Não precisa tá fazendo, tá? Ó, eu vou localizar aqui, ó. Onde eu iniciei, né? Pra fazer o ponto baixo relevo. Vou introduzir minha agulha no mesmo lugar. Com a laçadinha aqui. E vou passando ponto baixíssimo, assim, ó. Pegando as laçadinhas que fica da solinha, ó. Não vou acochar muito, não. Só vou passando suavemente. Tá vendo? Isso aqui tem que ser feito no início. O coraçãozinho também, se caso você quiser fazer. Ó. Aí você vai passando. Eu vou passar o meu todo em volta, você tá vendo, ó. E aqui ficou o ponto baixo relevo, ó. Vou passar todo em volta. E quando chegar bem aqui, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Passei tudo aqui, ó. Cheguei aqui no último. Né? Igual eu falei que eu ia voltar. Ó. Ai, Ara. Ficou tudo emborcadinho a minha solinha, ó. Até deixei a minha pra vocês verem também. Então, o que que eu faço? Eu dou uma leve puxadinha aqui, ó. Em volta dos pontos baixíssimo. Só pra eles se ajustarem, tá? Pra a solinha voltar ao normal novamente. Umas leve arrumadinha. E aí, ó. Já voltou a ficar normalzinho. O que deixa o sapotinho reto, a solinha reta, é a palmilhinha. Na hora que colocamos e moldamos, aí ela deixa a solinha reta. Desse jeito aqui. Tá, meninas? Aí, agora aqui, ó. Cheguei, né? Aqui é onde eu comecei. Se eu já rematar e puxar, vai ficar sem um pontilhadinho. O que que eu vou fazer? Então, eu vou fazer aqui, ó. Mais um ponto baixíssimo. Bem aonde aqui eu comecei. Puxo, faço um ponto baixíssimo. E agora, sim, eu vou cortar a minha linha. Vou puxar todo o fio pra cá. Tá? Aí, o que que eu fiz aqui? Pra não ficar aparecendo. Como já fez as duas laçadinhas, já chegou próximo. Tá vendo? Eu peguei aqui a minha agulha. Toda hora eu tô trompando. Aqui quebrou o meu suporte. E tá muito ruim pra gravar. Mas mesmo assim, eu tô gravando pra vocês. Eu vou puxar a minha linha aqui, ó. Dentro da laçadinha. Ó. Vou introduzir aqui. Vou vir aqui, ó. Vem nessa próxima casinha aqui. Só pra puxar a linha aqui pra cima. Tá? Ó. Aí ficou assim a laçadinha. Essas linhas, eu vou trazer elas aqui pra dentro. Pra dentro da solinha. Então, eu puxo aqui. Ó. E essa aqui também. Vou puxar aqui, ó. Essa parte do acabamento é você com o seu sapatinho. Tá? Você vai olhando. O melhor jeito de fazer o acabamento. Pro seu trabalho ficar perfeito pra você. Então, aí agora eu já dou aqui o nozinho. Até porque esse nozinho fica embaixo da palmilhinha. Não incomoda o pé do bebê. Né? Porque eu coloco a palmilhinha e não incomoda. E aí eu já corto. Prontinho. Já passei aqui. Essa. Esse ponto baixíssimo aqui na parte de baixo. Da botinha. E o pontilhadinho. Essa combinação aqui é cinza com rosa bebê. Eu já fiz ela no lilás com rosa bebê. Desse mesmo jeito aqui. Com essa. Com esse pontilhado. Com esse coração. Só que aqui era rosa bebê. E aqui a solinha. E o corpinho era lilás. Então, agora aqui. Vamos. É. Iniciar o corpinho do sapatinho. Da botinha. Meninas. A solinha. De 10 centímetros. Ela termina com. Com 74 pontos total. Aqui em volta. Na última carreira de ponto baixo. Tem que dar 74 pontos. E Ara. Eu esqueci de contar. Então, nós vamos contar agora. Quando for fazendo essa carreira de pontos altos. Tá? Essas três correntinhas. Já equivale como se fosse uma carreira de ponto alto. Então, eu vou fazendo pontos altos aqui em volta. Ponto sobre ponto. E eu já vou contando. Pra tá conferindo. Se tem 74 pontos. Tá certo? Então, eu vou passar aqui toda a carreira de ponto alto. Em volta. Ó. Pegando na laçadinha do ponto baixo relevo. Vou passar todo em volta. Aí, quando chegar aqui no final. Eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Passei toda em volta a carreira de ponto alto. Ó. Toda em volta. Ponto sobre ponto. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha. Uma, duas, três. Fecho com ponto baixíssimo. Bom, meninas. A minha solinha aqui deu 74 pontos altos. Tá? Então, aqui eu vou fazer mais uma carreira de pontos altos. Mais uma carreira. Ponto sobre ponto. Então, três correntinhas. E sigo aqui fazendo pontos altos. Ponto sobre ponto. Tá? Então, eu vou fazer aqui a minha. Quando eu chegar aqui no final aqui, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Já fiz aqui a outra carreira de ponto alto. Ponto sobre ponto. Vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Uma, duas, três. Fecho com ponto baixíssimo aqui. E agora, meninas. Nessa próxima carreira, já vamos trabalhar a diminuição. Bom, meninas. Tem gente que diz que eu tenho o maior gosto de ensinar. Mas, meninas. Aqui no meu canal, já tem os pontos básicos. Lá, eu explico detalhe por detalhe. Como faz cada ponto que eu ensino aqui no canal. Então, quando eu falo faz 12 diminuições. Aí, eu faço as duas. Tem gente que fala. Ah, eu não consegui entender. Ensina direito. Isso, isso, aquilo. Gente, é só vocês irem lá assistir pontos básicos. Primeiro, assista os pontos básicos. Pra você entender. Pra você saber como que se faz. Aí, depois disso, você vai conseguir fazer qualquer sapatinho que tiver aqui no canal. E em outros canais também de outra artesãs. Tá certo? Então, agora aqui, vamos fazer uma sequência de 25 pontos altos. Tá, meninas? Então, se você quiser contar e marcar com a linhazinha, pode marcar. Mas, eu já vou fazer aqui os 25 pontos altos, tá? Então, as três correntinhas já contam como se fosse um ponto alto. Um. Dois. Eu vou fazer aqui as minhas 25 pontos altos, tá? E volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Fiz aqui os 25 pontos altos, tá? Agora, eu vou fazer 12 diminuições. Essas 12 diminuições, é diminuições de ponto alto, tá? Então, laçada na agulha, passa aqui, fica três perninhas, tira duas, laçada na agulha, entra na próxima casinha, vai ficar essas duas perninhas, tira duas, fica três, laçada e tira os outros três, tá? Assim que se faz a diminuição de ponto alto. Então, eu vou fazer 12 vezes essa diminuição aqui de pontos altos. Quando eu tiver com as 12 diminuição aqui, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Fiz aqui as 12 diminuições. Agora, eu vou seguir fazendo aqui os 25 pontos altos novamente. E vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Igual eu fiz nas carreiras anteriores, tá? Eu vou fazer os meus 25 pontos altos aqui e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Fiz aqui os 25 pontos altos. Depois das 12 diminuições, fechei com ponto baixíssimo. Agora, nessa próxima carreira, já vamos fazer ponto baixo, tá? Então, essa primeira correntinha já equivale a um ponto baixo. Agora, eu sigo fazendo aqui uma sequência de 23 pontos baixos. Então, eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer as 23 aqui e volto. Pronto, fiz as 23 pontos baixos. Agora, eu vou fazer dois meio ponto alto. Uma aqui e o outro aqui. Um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto, tá? Em cima dessas diminuições, eu vou fazer diminuições. Vou pegar de dois em dois. Então, se eram 12 diminuições, aqui nessa carreira vão ser seis, tá? Porque eu vou pegar, ó, uma aqui. Aí, vem aqui na outra. Outra diminuição. Então, meninas, já fiz aqui uma diminuição, né? Então, eu vou fazer as seis diminuições aqui em cima. Aí, quando eu tiver com as seis, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Fiz aqui as seis diminuições. Agora, aqui na lateral, eu faço um meio ponto alto, tá? Outro meio ponto alto, né? E sigo aqui fazendo os 23 pontos baixos, tá? Ó, vou fazer aqui os meus 23 pontos baixos. E quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, cheguei aqui no final. No final, eu vou fechar com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha que fizemos aqui, como se fosse a um ponto baixo. Então, eu fecho com ponto baixíssimo dentro dela, tá? E já fiquei aqui em cima de novo, na direção onde a gente começa. Agora, aqui nessa próxima carreira, vamos trabalhar também com ponto baixo. Meninas, essa parte do corpinho da botinha aqui é igual das outras botinhas que eu já gravei aqui pro canal. Quem já assistiu, já fez, já tem uma noção mais ou menos de como é, né? Se caso você queira fazer uma receita de botinha que tem no meu canal no tamanho de 9 centímetros e eu quero fazer ela no tamanho de 10, você pode estar usando essa dica que eu vou dar aqui, tá? Você pode estar usando na parte do corpinho. Aí, a parte do caninho é a parte mais fácil pra você estar subindo, tá bom, meninas? Então, a próxima carreira, eu vou fazer uma correntinha. Essa primeira correntinha já equivale como se fosse um ponto baixo. Então, agora eu vou seguir fazendo 21 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Vou fazer os 21 aqui e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Fiz aqui as 21, 21 ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui o meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto, tá? Vamos trabalhar com diminuição aqui nessa parte. É, em cima desse meio, desses dois meio ponto alto aqui de baixo, eu vou fazer diminuição em cima deles, ó. Laçada, vem aqui no próximo, outra diminuição. E em cima das diminuições, também vou fazer diminuições. É, se eu fosse fazer diminuição em cima de diminuição, iria ficar 3 diminuições. Iria ficar muito fechadinho. Eu não quero que feche demais a parte da frente. Então, por isso que eu coloquei mais uma diminuição aqui e vou pôr mais uma aqui, que vai totalizar 5. 3 aqui do meio, mais uma aqui e outra aqui. Então, agora aqui, ó, vou fazer as diminuições em cima daqui, né, daquelas 6 que fizemos. Então, ó, já vou fazer aqui. 1, 2, 3, né? Se eu fosse fazer essas 3, iria ficar muito fechadinho. Então, aí, aqui em cima dos dois meio ponto alto, ó, uma diminuição também, tá? Por isso que fica 5. Aí, agora aqui, na próxima, um meio ponto alto, outro meio ponto alto. E aí, sigo fazendo 21 pontos baixos. Eu vou fazer o meu, aí, quando eu finalizar aqui, eu volto pra mostrar a frente como é que ficou. Então, eu vou fazer os 21 pontos baixos aqui e fechar com um ponto baixíssimo dentro daquela primeira correntinha, igual eu fiz na carreira anterior. Meninas, ó, ele fica desse jeito aqui, ó. Já tá tomando forma de botinha. Ó como que ficou mais abertinho aqui essa parte da frente. Tá vendo? Ó. Então, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, depois, na próxima carreira, uma forma de gráfico pra vocês entenderem. Então, aí, até aqui, tá igual como se fosse, essa parte da frente tá igual como se fosse de 9 centímetros, né? Aumentei as quantidades de ponto aqui nas laterais, tá? Então, a parte da frente tá igual de 9. Joguei os dois pontos pra cá e dois pra cá. Porque de 70 pontos, que é uma só linha, a de 9 fica com 70. Aumentei pra de 10, já vai 74. Então, são quatro pontos que aumenta. Como sabemos que o nosso sapatinho, ele geralmente, ele é metade igual e a outra metade igual. Então, joga dois pontos pra cada lado. Então, os dois pontos eu joguei aqui nessas laterais, tá certo? Então, agora, a próxima carreira, eu vou seguir também fazendo ponto baixos, tá? Ó. Então, uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. E agora, eu vou fazer uma sequência de 19 pontos baixos. Então, eu já fiz uma, aqui, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu vou fazer 19 e volto. Pronto, meninas. Fiz aqui os 19 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto, tá? E agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer duas diminuições, um ponto alto, duas diminuições. Então, ó. Esse aqui, que eu desenhei, é como se fosse essa carreira aqui de baixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco diminuições. Essas aqui, ó. São as diminuições. Esses dois, meio ponto alto. E esse aqui, os ponto baixo. Como se fosse dar continuidade pra lá, tá? Aí, agora, aqui nessa próxima carreira. Em cima dos dois, meio ponto alto, vamos fazer uma diminuição, tá? Em cima dessas duas diminuições, uma diminuição. Em cima aqui do meio, um ponto alto. Aqui, uma diminuição. Opa, risquei errado. Uma diminuição. Eu faço as diminuições assim de desenho. E aqui, em cima dos dois, meio ponto alto, outra diminuição, né? De ponto alto. E aqui, em cima desses pontos baixos, é o meio ponto alto que acabamos de fazer aqui, ó. O meio ponto alto. Então, vai ficar assim, ó. Dois, meio ponto alto, um, um... Duas diminuições, um ponto alto, duas diminuições. Então, vamos fazendo crochê agora. Então, agora aqui, ó. Fiz os dois, meio ponto alto. É só pra vocês entenderem isso aqui. Ó. Agora aqui, em cima dos dois, meio ponto alto, né? Da carreira de baixo. A diminuição. Chuva. Tá chovendo. Agora aqui, em cima dessas duas diminuições. Uma diminuição. Então, já temos duas diminuições aqui. Agora aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto, né? Um ponto alto. E aqui, no próximo, uma diminuição. Em cima desses dois, meio ponto alto, outra diminuição. Agora aqui, eu faço um meio ponto alto, outro meio ponto alto. E sigo fazendo aqui os 19 pontos baixos, tá? Vou fazer aqui os meus 19 pontos baixos. Vou fechar com o ponto baixíssimo dentro da última correntinha. Tá ok? Aí, eu volto pra mostrar a parte da frente. Bom, meninas. Ele fica assim, ó. Se fosse lá na botinha Miguel, 9cm, aqui já ia arrematar. Mas eu não vou arrematar, porque eu achei que essa parte aqui, ó, ficou muito grande aqui da boca. Entendeu? Do cano. Ficou muito grande. Teria que vir um pouquinho mais pra cima ainda, pra gente tá subindo o caninho. Então, essa dica que eu tô dando aqui, você pode tá fazendo no corpinho de outro modelo também, de botinha, que você queira fazer aqui do canal. Ah, tem a receita já de 9. Vou pegar essa dica que a Yara vai dar aqui e vou adaptar lá naquela outra de 9 e subir o caninho igual o restante do vídeo. Vai dar certo? Vai. Entendeu? Porque eu já fiz o teste uma vez e deu certo, porque essa partezinha aqui fica como se fosse padrão de 9 e de 10, tá? A contagem de ponto fica bacana. Então, agora aqui, o que que eu vou fazer pra vir mais uma carreira? Eu vou repetir esse mesmo esquema aqui, aqui. Entendeu? Então, vai ficar assim, ó. Vou mostrar aqui no gráfico de novo. Na próxima carreira, né, vai ficar ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou pegar essa diminuição aqui e vou colocar a diminuição em cima dos dois pontos altos aqui. Tá vendo? Bom, meio ponto alto. Do outro lado também é a mesma coisa. E vou pegar em cima dos dois meio ponto alto. Então, eu mostrei aqui no gráfico e vou mostrar lá no crochê. Então, esse aqui seria como se fosse no de 10 centímetros, né? Yara, você já fez o de 11, o de 12? Ainda não. Mas eu vou dizer pra você, quando você for fazer o de 11 centímetros, com certeza, se você vai seguir a mesma receita do corpinho aqui da botinha, vai ficar a bocona também grande, desproporcional. Joga mais uma, né, na de 11, faz mais uma igual essa daqui, pra ver se vai dar certo. Quando for fazer de 12, faz também o mesmo esquema, pra ver se vai dar certo, entendeu? Faz testes. Quando eu fizer, eu vou correr aqui e gravar pra vocês, entendeu? Então, agora vamos lá fazer mais aquela carreira. Então, aqui, nessa próxima carreira, vamos fazer 17 pontos baixos. Então, já temos aqui um, aí sigo aqui fazendo 17 pontos baixos. Vou fazer aqui os meus 17 pontos baixos e volto pra continuar. Fiz aqui os 17 pontos baixos. Então, Yara, se eu for querer fazer a dica no de 11 e de 12, eu vou fazer com 17 pontos baixos também? Não. Você sempre vai localizando o seguinte, porque vai aumentando a quantidade de ponto aqui pra trás, né? Então, você sempre localiza assim, ó, quando você for fazer, aqui tá os dois meio ponto alto. Então, você deixa dois pontos baixos depois, pra você tá fazendo o quê? Um meio ponto alto, outro meio ponto alto. Porque em cima dos meio ponto alto da carreira de baixo, você vai fazer uma diminuição, tá? E lembrando que no de 11 e de 12, eu gosto de dar altura a mais no sapatinho. Então, pode ser que aqui, ó, ao invés de fazer duas carreiras, eu faça três, né? Como eu ainda não fiz, eu tô dando dicas pra vocês fazerem testes futuros, pra ver se vai dar certo, tá? Então, não é 100% garantido igual esse que eu tô fazendo aqui agora, esse de 10. Então, agora já fiz uma diminuição. No próximo, outra diminuição. Então, já fiz aqui duas diminuições. Agora, eu vou fazer o ponto alto em cima do ponto alto aqui, né? Ponto alto em cima do ponto alto. E agora aqui, do lado, uma diminuição. Em cima dos meios pontos altos aqui, a diminuição também. Agora aqui, um meio ponto alto. Outro meio ponto alto. E agora, eu sigo fazendo aqui os 17 pontos baixos, tá? E aí, aqui nessa carreira, eu já vou arrematar. Pra esse modelo, eu já vou arrematar, tá ok? Ó, vou fazer o meu aqui e vou arrematar. Aqui no canal também, já tem um vídeo por nome de arremate perfeito, tá? Então, é só você também procurar esse arremate e assistir ou fazer um arremate do seu gosto. Prontinho, ó. Mas fiz o meu arremate ali, tá, ó. Fiz igual lá do arremate perfeito. E agora aqui, meninas, ó. Ele fica assim. Yara, e se eu quiser agora já subir o caninho? Se eu não quisesse arrematar aqui, subir o caninho, igual do vídeo lá da botinha tal e tal. Aí, você vai subir o caninho com as explicações que eu dei no vídeo da outra botinha. Entendeu? Então, essa parte aqui, ó. Eu faço ela meio padrão. Essa partezinha do corpinho aqui de baixo. E aí, a parte do caninho, eu subo fazendo os outros detalhes. Então, essa base, você consegue usar aí pra fazer qualquer modelo de botinha aqui do meu canal, né? Ou do canal de outros artesãs. É só você adaptar a parte do cano. Então, esse aqui é o corpinho padrão pro tamanho de 10 centímetros, tá? Então, já temos o corpinho padrão no tamanho de 9 e de 10 centímetros aqui no canal. Então, agora aqui, já vamos trabalhar a parte da língua, tá? A parte da linguinha. Então, eu vou pegar aí, vou fazer laçada aqui, uma laçadinha. Eu vou localizar aqui, meninas, os dois meio pontos altos aqui dessa carreira, né? Da última carreira. Aqui está os dois meio ponto alto. No primeiro meio ponto alto aqui, eu vou pegar somente a laçadinha de dentro, tá? Somente a laçadinha de dentro. E vou deixar de fora. Porque a de fora, eu vou pegar ela pra tá fazendo a parte de cima do caninho. Esse detalhe aqui, ó. Tá? Do ponto... Pontos altos aqui eu fiz em relevo. Então, eu deixei a laçadinha de fora sem pegar e vou iniciar aqui com três correntinhas, que equivale a um ponto alto, tá? Aí, agora aqui no próximo, eu já vou pegar as duas laçadinhas, normalmente. E vou seguindo fazendo pontos altos, né? Até lá em cima daqueles dois meio ponto alto. Aqui no total, vai dar de... Deixa eu só contar aqui. Vai dar um total de nove pontos altos, tá? Fazendo aqui, ó. Aí, aqui eu tô pegando as duas laçadinhas normal, essa parte da frente aqui. Eu só peguei... Eu só vou pegar a laçadinha de dentro na primeira e na última. No primeiro ponto alto e no último ponto alto, tá? Então, aqui eu já tô fazendo, já tô chegando. Já tô escondendo a minha linha aqui também, né? Por isso que tem essa ponta de linha. E aqui está os dois meio pontos altos. Então, eu vou pegar um, eu pego as duas laçadinhas. E no último aqui, eu pego somente a laçadinha de dentro. E faço ponto alto. Aí, agora aqui, ó. Eu já posso cortar essa linha que eu vim escondendo. Pra não me atrapalhar. Chegando aqui, eu vou virar o trabalho com a linha para fora. E vou voltar fazendo pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto aqui. Então, eu vou fazer o que aqui? Nove pontos baixos. Tá certo? Então, eu vou fazer os meus nove pontos baixos. E volto pra gente dar continuidade na língua. Nessa próxima carreira da língua, ó. Já voltei em ponto baixo. Eu vou fazer aumento aqui na ponta. E um aumento aqui na outra ponta. Aumentos de pontos altos, tá? Aí, pra iniciar aqui, eu sempre faço assim o ponto alto. Faço um ponto baixo. E duas correntinhas. É como se fosse um ponto alto. Na mesma casinha, eu faço outro ponto alto. Outro ponto alto, tá? Aí, eu sigo fazendo aqui pontos altos. Até lá na última casinha. Ó, vou fazer o meu aqui. Quando eu chegar aqui na última, eu volto. Pronto, meninas. Cheguei aqui na última casinha, ó. Já fiz um ponto alto. Então, aqui também eu vou fazer um aumento, tá? De pontos altos. Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo ponto sobre ponto aqui. De ponto baixo, ó. Não fiz aumento em lugar nenhum. Ponto sobre ponto, tá? De ponto baixo. Até lá no final. Aí, eu volto. Pronto. Cheguei aqui no final. Último ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora. Aqui, eu não vou mais fazer aumentos. Eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Ó, fiz um ponto alto. Próximo ponto alto. Porque, pra mim, aqui, a largura da língua já está ótima. Tá? Por isso, eu não vou fazer mais aumentos nas pontas. Vou fazer só ponto sobre ponto. Era só pra abrir um pouquinho mais a língua aqui. Então, eu vou fazer até aqui no final e já volto. Pronto. Cheguei lá no final. Agora, eu volto fazendo. Viro o trabalho com a linha para fora. Agora, volto fazendo aqui ponto baixos, tá? Até lá na última casinha também. Pronto. Cheguei no final. Viro o trabalho com a linha para fora. Agora, aqui na primeira, eu faço um ponto baixo. Próximo, um meio ponto alto. Aí, faço pontos altos agora. E deixo, e repito, igual eu fiz aqui no começo, né? Quando tiver faltando duas casinhas no final, faço a mesma coisa. Isso aqui é pra deixar a língua com aquele aspecto de meio arredondado aqui em cima, né, meninas? Então, aqui, ó, já faltam, ó, uma, duas casinhas. Então, um meio ponto alto e no último, um ponto baixo. E aí, você já pode arrematar essa parte aqui. Bom, meninas, aqui, sempre tem meninas que colocam no comentário. Ah, ficou torto. Ah, o meu tá torto. Meninas, calma. Ainda não terminamos. Aqui, praticamente, é a metade do sapatinho, quando a gente tá fazendo, né? Então, quando você termina, molda. Depois, você vai ver se ficou torto realmente ou não. Mas, se você estiver seguindo certinho as contagens, não tem por que o sapatinho ficar torto, tá? Se ainda não acabou. Então, agora aqui, ó, vamos fazer a parte do caninho. Então, já faço aqui a minha laçadinha, né? Que eu inicio. Vou localizar aqui. Aquela laçadinha que eu deixei, né? Da linha igual. E vou fazer aqui três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vem aqui no próximo e já posso pegar duas laçadinhas, tá? Da casinha de baixo. Normalmente. Então, aqui eu vou seguir fazendo pontos altos até lá do outro lado também. Naquela laçadinha que eu deixei pra fazer esse acabamento aqui, tá? Então, eu vou fazer. Quando eu chegar aqui do outro lado, eu volto pra gente fazer junto. Ó, já tô chegando aqui no final do outro lado. Ainda falta uma, duas pra me pegar com as duas laçadinhas. Né? E aqui, agora, eu pego aquela laçadinha que eu deixei, ó. E faço um ponto alto aqui. Bom, meninas. Aqui nessa botinha, eu trabalhei fazendo ponto baixo relevo. Mas se você não quiser fazer com ponto baixo relevo, você pode fazer simplesmente com ponto alto, voltar com ponto baixo, com ponto alto, voltar com ponto baixo. Eu já fiz isso com as botinhas branca, que foi botinha chá revelação também. Tem um vídeo aqui explicativo no canal também. Então, aqui eu fiz fazendo ponto alto relevo. Que é aquele pegando um ponto pela frente, um ponto pela trás. Um ponto pela frente, um ponto pela trás. Pra ele ficar com esse aspecto aqui, ó. Né? De sanfonadinho. Então, foi assim que eu fiz. Pera aí, deixa eu só cortar essas fios aradas pra não me atrapalhar. Depois que eu fiz aqui, né? Eu viro o trabalho com a linha para fora. E aí, eu faço um ponto alto aqui. Normal, tá? Aqui ainda eu não faço pegando. Então, eu já fiz aqui, ó. Eu faço um ponto baixo, duas correntinhas equivalem a um ponto alto. Cada um faz do jeito que achar melhor. Essa é a forma que eu faço. Então, agora aqui, ó. Eu passo laçada. Aí, eu venho aqui por trás desse ponto alto. Assim, ó. Passo a agulha. Ó. Por trás. Puxo. Aí, eu faço um ponto alto. No próximo, eu venho assim, ó. Ao contrário. Tá vendo? E faço um ponto alto. No próximo, assim. No próximo, assim. Tá? Próximo. Assim. E aí, eu vou fazendo até lá no final. Aí, no último, aqui, ó. Nesse cima dessas três correntinhas. Eu não pego ela por trás, nem pela frente. Eu faço o ponto alto em cima dela normal. Quando eu tiver aqui no final, eu volto. Pronto, meninas. Ó. Cheguei aqui. E aqui tá as três correntinhas. Então, eu faço ponto alto normal em cima delas. Tá? Então, aqui, eu já fiz duas carreiras dessa forma. Eu vou fazer quatro. Já fiz uma, duas. Vou fazer mais duas desse mesmo jeito. Pegando pela frente. Pegando por trás. Pegando pela frente. Pegando por trás. E aqui, sempre na primeira e na última, eu faço só ponto sobre ponto. Não pego por trás, nem pela frente, tá? Quando você fizer as quatro carreiras, você já pode arrematar. Pra mim, ficou num tamanho bom. Tá? Aqui a parte do cano. Vou até medir pra vocês, tá? Isso aqui tem variação de ponto pra ponto de cada uma de vocês. O meu ficou com aproximadamente cinco e meio. Essa parte do calcanhar. Tá, meninas? Então, eu vou fazer o meu. Quando eu já tiver com o meu pronto, arrematado, eu volto pra gente moldar. Passar o cadacinho. Pronto, meninas. Já fiz, arrematei aqui, tá? Fiz aqui as quatro carreiras. Agora, eu vou moldar esse sapatinho. Essa misturinha tem vídeo aqui no canal também, dando a receita. Mas não é necessário tá colocando álcool. Então, essa minha que eu tô usando agora, por agora. É água e amaciante de roupa, tá? Meninas, eu sempre oriento assim, que a misturinha não é para endurecer o sapatinho. E sim para moldar o sapatinho, tá? Algumas meninas falam, ah, não mancha. Mancha se você fazer isso aqui, ó. Borrifar dessa forma aqui. É claro que daí quando você borrifa, a água fica toda concentrada. Vai manchar de azul, rosa, amarela, cor que fosse o amaciante. Então, você tem que borrifar de longe, tá? Uma distância que é só pra umedecer o sapatinho. Depois que você umedece ele, você vai moldar. Eu vou umedecer o meu aqui e volto pra gente moldar junto o sapatinho. Ó, já umedeci o meu sapatinho. Primeiro lugar que eu arrumo é a parte da solinha, tá? Arrumo ela conforme o desenho da palmilha que tá aqui dentro também, ajuda. Ó. Já fiz, ó, tá vendo? Ficou retinho. Aí aqui, ó, eu sempre dou uma puxadinha só pros pontos se alinharem. Alinhar, tá? A parte da frente eu sempre arrumo com os dois dedos aqui, auxilio na palma da mão. Vou arrumando. E aí você vai moldar. É você e o seu sapatinho essa hora de moldar ele, tá? Então, eu vou moldar o meu aqui e volto pra gente passar os cadastros. Prontinho. Já moldei, né? Aí agora eu vou passar o cadacinho. Cadê aqui? Ui! Então, o cadarço, meninas. Eu passei ele assim, ó, de fora pra dentro, tá? Então, eu passei aqui só um ponto alto, ó, tá vendo? Um ponto alto aqui, né? Pra passar. Do outro lado a mesma coisa. Um ponto alto só, ó. Começo aqui pra ficar certinho. E aí eu vou passando... De dentro, ó, de fora pra dentro, né, ó. Aí eu venho aqui na próxima carreira. Um ponto alto. Aqui do outro lado. Na próxima carreira do ponto alto aqui, ó. Passa aqui um ponto alto. E aqui no próximo. Só nessa última carreira do ponto alto aqui, que eu não vou passar, tá? Então, eu vou passar só três vezes. Ó. Uma, duas, três. Aí aqui do outro lado, mesma coisa. Aí você ajeita os cadastros pra não ficar torcido. Ajeitei meus cadastros pra não ficar torcido. E agora eu vou dar a laçada aqui, né? Do cadastro. Então, assim. Esse aqui você acha o melhor jeito pra você fazer, tá? Pra você fazer a sua laçadinha e não ficar torto. Fica bem bonitinho. E aqui já amarrei o meu e amarrei o outro. Tá prontinho a botinha Miguel. Aí, meninas, vocês podem fazer várias combinações de cores de cadastro, né? Esse pontilhadinho aqui pra combinar com a cor do cadastro. Ou vocês podem tá fazendo essa parte aqui de outra cor. Vai da criatividade de vocês. Tá certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí nos comentários se você gostou. Se você já fez. Tá fazendo. Vai fazer. Se você quiser postar pra mim, tá olhando. Pode tá postando no meu grupo do Facebook. Grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento. Ou você pode tá postando nas redes sociais, no Instagram. Né? Usando a minha hashtag. Yarinha Nascimento, Yarinha com Y, Yarinha Nascimento, tudo junto. Temos também o Instagram do canal. Se chama arroba canal ponto Yarinha ponto Nascimento. Lá nesse Instagram, você pode tá marcando o meu Instagram. O Instagram do canal. Que eu reposto nos stories o trabalhinho de vocês. Tá? E lá tem bastante dicas também de sapatinhos, de dúvidas, de perguntas. Essas coisas que a gente vai respondendo no dia a dia. Tá certo, meninas? Então, um beijão. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.